Eu e a família da grande, eu sei que eu vou lá, aqui, Estrela da Lagoa, viu? Falei pegada, ai, pegada é show! Olha o pai em borda, viu? Uma excelência, mano. A gente vendeu aqui pra nossa vida de novo. Eu acho que ele vai ficar aqui no Caipé, amei. 16 animais, óbvio, história. Tá deixando o pessoal curioso, Paulo Sérgio. Isso aí foi o Stébica, no Arca, no Arca, no Arca. É, meu povo, uma pegada muito boa, uma pegada aí de luxo. Vocês veem pra mais um vídeo, deixa aquele like. Estamos passando aí na cidade de Estrelas, em Alagoas. Já queremos agradecer a todo mundo aí de Alagoas que segue o nosso canal. Um abraço bem grande pra vocês e bora pro vídeo. É, família, é pra você que pensa que a nossa jornada em Alagoas acabou. Acabou o quê? Olha a letegada aí de engorda, show! Show! E mostrar o pessoal que a gente vai fazer agora. Vai acordar no gai ali que não passa não, o carro é muito largo. Mostra o pessoal. Já vi pra mim agora. A gente vai pegar um facão aqui, pra cortar aqui, pra tirar essa árvore aqui, tá? Bicho! Mas a gente vai passar. Deixa eu ter cuidado, só é aqui? É, aqui só é, deixa eu ter essa abaixada. É, vem pra ter esse facão aí, chegue! Opa! Vamos ver com o rabo de galho ali, com o que tem, mano. Facão rabo de galho. Agora? Vamos cortar esse negócio aí. Eu vou desbloquear essa estrada, vou passar até caminhão. Já vamos chegar em Alagoas fazendo perfeitura. É, em Estrela. É, vamos ver a estrada aí. Dona Lourdes aqui em Estrela. Impressionagem, tá aí pra gente... A gente tem um canal, dona Lourdes. Tem um canal no YouTube. A gente trabalha com suíno. Olha a coisa linda que tá no carro. Olha! Tem! Tá vendendo ou não tá... Vamos entregar aqui o rapaz. Olha, meu Deus. Olha, de qualidade, viu? Graças a Deus, viu? Opa, meu patrão! Agora deu certo. Rapaz, eu ia fazer serviço amanhã aqui, pra terça-feira, né? Porque o dia que a minha neta não passa. Aí as coisas já adiantou, né? Não conseguem ver mais cedo. Ficamos enrolado. Vai passar. A gente começa de um lado e começa de outro. Só de baixo mesmo já resolve. E aí? A feira é mais malada, né? É, essa é a minha que tem mais apoio. É, sai demais. O treinado da senhora. A grada é sair, né? É, eu acho que ela ficou por aqui também. Vê se fala. Ela ficou por aqui também, esses negócios. Essas coisas assim, ó. Não, não é, ela paga. Eu tiro aqui os lados, velho. Esse homem é bom, viu? Dá pra cega? Não, 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 não. Não, 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 não. Tá malícia, viu? Tá louco? Tá malícia, minha filha. Eu quero pedir, né? Dá pra passar tranquilo. Tá, ganhado. Tá bom, vamos ver se. Obrigado, Dão Luz. De nada, amor. Dão Luz, dê um tchau para o pessoal do canal. Tchau. Obrigada. De nada. Obrigada. De tarde, muito bonita, né, Pô? Tá boa. Dê um tchau, dê um tchau. Dê um tchau, dê um tchau, dê um tchau, dê um tchau. Dê um tchau, dê um tchau, dê um tchau. Tchau, dê um tchau, dê um tchau. olha o carro do suíno lembrei do carro do sorvete quando posso dar a porta esse é o carro do suíno o menino não é forte mesmo é o nome dele joanus joanus mas menina que nome é esse como é o nome do seu filho joanus joanus primeiro joanus que eu conheci chega a língua deu trava aqui olá joanus já estou sabendo seu nome que é o assunto da sunocultura está na juventude vem para cá bandido vem para cá vai para lá você vai você vai você vai lá vai lá vai lá valeu foram nove suínos quem vem pegar é Joandris, eu tenho certeza disso ele me arranha ali, eu não sou do nada ele fala isso, a força está na juventude vai Joandris, agora eu vou te gravar levando o suínos até lá embaixo ele vai para o Youtube ele vai para a rede internacional ele vai para a rede internacional viu? o rapaz aí representando olha que casinha bonitinha a Dulce fez a casinha bonitinha viu? meu grau só para dar aqui, não entra ventilação e aqui também é fresquinho é fresco, o ar é gostoso, aqui é uma coisa boa agora água e comida a vontade para esses garotos suínos de engorda, entregue meu povo olha que bonitinha a casinha deles cabanãzinha ó João, me diga uma coisa aprovou? aprovado pode comprar os porcos do Paulo que é a primeira do mundo e agora é seu manejo agora é seu manejo vamos lidar com eles para daqui a 90 dias nós procurar mais porcos do Paulo em nome de Jesus e aí vamos simbora, vamos entregar o rejante eu estou de quase dado é isso aí ah, vai colocar aí no reboquinho, né José? é é ai, você está boa demais agora o carro fica cheiroso, hein? eu estou falando o que é que o seu Paulo diz? a gente está boa, rapaz, mas é isso o seu Paulo diz que esse daí ele não fede não ele cheira a dinheiro cheira a dinheiro é é, o pai do Paulo Sérgio, assim, ó o suíno não fede nele, cheira a dinheiro agora são bonitos, não são? são não acaba de ver a namorada, tem que passar aqui e você pega no pão e põe para a namorada não, ela tem que gostar é e ela tem que gostar, né Paulo Sérgio? você quer, oi José, você quer testar se uma mulher gosta de você de verdade? ai você diz, oi meu amor, eu estava trabalhando com o suíno se ela ficar com você, é aquela linha, mas se ela não ficar... é oi que vai passar oi, até um, você vai pegar agora, ó tá vendo que é o teste do Zé Francisco? ai você vai colocar eles aonde? eu estou lá, na casa de uma pele sim agora é mocinha, porque depois fica pinotando é certinha é de 70 a 80 dias não pegou 90 não e tem remédio que são os animais que já estão desenvolvidos já passaram as fases mais complicadas que é a primeira, né? tem leitão desse aí, tem leitão aqui, pode dar uma balança e eu acho que o pássaro fez 25, né? esses mesmascinhas isso pesa igual a chumbe o pietran está sem comer esses animais que estão com fome assim vai para o outro quarto? é, isso aí vai engordar para casa a gente fez um negócio ali, o cara não desceu e a gente está engordando o peixe para casa é mas também foi bom que vocês ganharam a viagem, foi? vocês ganharam, foi? era para estar aí deslocado antes já tenho contato aí só que nós temos coito aí é verdade agora graças a Deus estamos por cá estão aí muito obrigado 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 a você, quando nós precisar vamos dar um aluno e é isso aí família vocês curtam, compartilhem, ativam o sininho e até o próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo